Quais os critérios para ser vigilante dos Estados Unidos? Aí a realidade é bem diferente. Quais são os critérios? Sim, a realidade aqui é diferente, né? Aqui só tem duas categorias de vigilante, ou vigilante armado ou desarmado. Não tem extensões igual no Brasil. Então, para você ser vigilante desarmado, você tem que ser maior de 18 anos, ter autorização de trabalho e fazer o curso de vigilante que é 40 horas. Para você ser vigilante armado, você tem que ser maior de 21 anos. Aí, melhor, você tem que ter o green card, no mínimo de green card ou cidadão, cidadania. E tem que fazer mais 28 horas. Você só pode pegar a licença G, que é a licença armada, se você primeiro fizer a licença D, que é a de vigilante. Então, tem que fazer os cursos também, né? E se a pessoa responder processo, se estiver respondendo algum tipo de processo criminal, não sei como é que funciona aí. Ele pode ser vigilante também? Vai depender do processo. Aí, cada pessoa é vista individualmente. Vai depender do processo que a pessoa está respondendo. Se for... Aqui tem limite, assim, tipo... Mr. Mino é um crime mais leve. Felony é um crime mais pesado. Se a pessoa tiver um felony, aí provavelmente não. Mas se ela tiver um crime bobo, um crime de trânsito, um crime pequeno, não vai interferir, não. Então, para ser vigilante aí, um dos critérios, ele tem que ter o green card, não é isso? Sem isso, pode ser... Para ser vigilante armado, para ser vigilante armado, sim. Para ser vigilante desarmado, basta autorização de trabalho. Tá, você tem o green card, lógico, se você trabalha armado, você tem o green card. Mas você tem cinco anos, você está aí, ou tem cinco anos que você trabalha de vigilante? Cinco anos que eu trabalho na segurança privada. Eu estou aqui desde 2009. Desde 2009. E você adquiriu o green card com quanto tempo? Cara, demorou um pouquinho, né? Porque eu estava esperando o processo da minha esposa, aí demorou um pouquinho. Mas hoje eu sou cidadão, né? O green card demorou um pouquinho. Mas enquanto isso, você consegue pegar a autorização do trabalho, daí o direito de trabalhar. A sua esposa é americana? É filha de americano. Tá. A gente está falando de green card aqui, muitas pessoas não sabem. Explique para a gente o que é o green card. O green card é residência permanente, ou a residência temporária. Tem dois tipos de green card. Green card é que você está autorizado a morar no país, legalmente. A autorização do trabalho, ela tem um limite de um ano. Então, você pode ser um imigrante com autorização do trabalho. Você vai trabalhar por aquele período da autorização do trabalho, que geralmente é um ano, ou seis meses é um ano. Mas o green card é que você já é residente, ou residente temporário, ou residente permanente. E a cidadania é quando você já é cidadão americano, que é o meu caso hoje em dia. Bem, a gente está falando de critérios para ser vigilante nos Estados Unidos, né? E eu sei que para trabalhar nos Estados Unidos, não necessariamente você tem que falar o inglês fluentemente. Até tem muita gente que vai para lá e não sabe nada de inglês e trabalha. Eu tenho um amigo meu que ele passou algum tempo nos Estados Unidos, ele foi e voltou sem falar nada de inglês. Ele falou que ficou no lugar que só tinha brasileiro. Ele ia lá fazer o serviço dele e não conversava com ninguém. Depois ele voltou de novo, aí ele começou a ter muito diálogo, teve que se virar, e hoje ele fala inglês fluentemente. Diz uma coisa, para ser vigilante aí, tem que falar a língua, tem que falar bem, como é que é? Sem falar a língua dá para ser? Eu acho que fica complicado até para entender qualquer tipo de ocorrência. Mas para tirar essa dúvida, tem que falar o inglês fluentemente? Não, você tem que falar inglês. Não precisa ser fluentemente, mas você tem que entender e conseguir responder a pessoa e o principal, né? Conseguir escrever, porque tem muito relatório aqui. É, o escrever também é importante para deixar registrado, né? O IESP é a maior escola de cursos de especializações específicas em segurança privada do Brasil. Nossa missão é entregar ao mercado um profissional preparado, pronto para a empresa poder usar os seus serviços onde ela precisar. Com os nossos cursos, você vai potencializar o seu currículo, chamando a atenção das empresas como um profissional superior aos outros, devido aos seus conhecimentos adquiridos. Hoje nós oferecemos vários cursos de especializações específicas em segurança privada, como curso supervisor de segurança operacional administrativo, curso de segurança bancária, curso de segurança de shopping, segurança de hospitais, plantonista de escolta armada, curso de algemação e muito mais. E você não precisa se preocupar em tempo, em gastar dinheiro com passagem ou alimentação. Os nossos cursos são online e você estuda no seu computador, tablet ou celular a hora que você puder e no final você recebe o seu certificado. Está esperando o quê? Clica no botão Saiba Mais, conheça todos os nossos cursos e comece a estudar agora mesmo. Instituto Edilão Soares Segurança Privada. Os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Clica no botão Saiba Mais, conheça todos os nossos cursos e comece a estudar agora mesmo.